Alô pessoal, bom dia, sou Didier Guia, estamos aqui para mais um reporte para vocês, começando aqui com o nosso querido S&P, soltou uma barrinha hoje positiva, mas não consegue convencer muito a gente não, o negócio ia vencer esse 2.064 para a gente começar a pensar em alta realmente, por enquanto a gente não tem tendência, o Bollinger está uma porcaria, se tivesse saído uma barra negativa seria uma desgraça, não saiu graças a Deus, então a gente pode enrolar um pouquinho mais de lado, até parece que o negócio seja esse. Nosso querido Nars é que é absolutamente a mesma situação, embora a gente tenha ganhado esse 4.750 aí, estou querendo ver ganhar esse big W aqui no 48.15, por enquanto nós estamos ali, ainda tem um resquício de comprinha se formando, melhorando, etc e tal. Então, esse daqui, embora não seja bonito de encher os olhos, pelo menos não tem nada de feio. O S&P já tem alguma coisa de esquisita para o lateral, né? O Nars daqui levemente melhorante, aí vamos falar, né? Nosso querido Dow Jones, né? Hoje uma barra lá embaixo fez, mas só que soltou um tremendo do hammer, o que pode ser muito legal. A gente só não pode desenhar uma barra negativa, porque as umbrellas, os spinning, os dojiles, não confirmam nenhum padrão. Se a gente tivesse soltado a barra negativa, confirmaria aquele tweezertop ali, etc e tal, a coisa podia ficar um pouquinho esquisita, mas soltou esse hammer aí, então não posso ter barra negativa, senão ela acabaria confirmando tweezertop, etc e tal, esse sambrela aí se tornaria uma resistência importante, etc e tal. Então, aqui não está definido não, né? Não está perdido, mas também não tem nada de bacana, né? Se fosse até me perguntar, tem até meio um medinho assim da coisa, né? Tereck está ganhando 17,777, por enquanto não temos tendência, não temos nada, então acho que aqui o negócio também vai ser uma enrolação. Nosso querido Xangai, né? Se Deus quiser, a gente está montando ali um ombro com um ombro em cabeção invertido. De qualquer maneira, romper no 3485, né? Com 3495, esse negócio vai embora sem pedir licença. Por enquanto eu estou dando uma arrumadinha de compra, mas não tenho nada efetivamente classificado. Então, aqui, levemente positivozinho. Nosso querido Nikkei, a gente precisa estar ganhando rápido essa faixa 17,530, né? Sou pena de estar formando uma figura meio esquisita. Grande desgraça mesmo se perder o 16,663. E aqui, sem tendência nenhuma, sem boling, sem coisa nenhuma. Então, acho que a gente continua nessa encheção de saco. Um dia vai para cima, outro dia vai para baixo e não resolve coisa nenhuma. FTSS em Londres, esse que estava realmente mais bonito, né? Do que os outros nossos amigos, já estava empinado aí na compra, etc e tal, agulhado, parará, parará. Acho que aquele negócio mesmo, 6876, primeira busca, a gente já foi do Minus 52. E depois disso, 6924. Esse daqui, de todos, disparado, o que está mais bacaninha. Falando agora de mercado local, Dizinho, janeiro 23, o F23. 11,03, não convence ninguém, tem que estar perdendo esse 52 aí para dar uma outra coragem para esse negócio dar um novo passo, seria na faixa do 11,03. Por enquanto, não tenho tendência nenhuma, não tem bolingar nenhum. Então, também desconfio que consiga romper essa faixa do 11,52. Porque me parece que não tem força para nada, né? Então, deverá dar uma enrolada de lado. Dolinha, nosso querido Dolinha, né? Aquela resistência realmente é cair. O grande negócio aqui seria a gente estar perdendo esse fundinho aqui, localizado 2551, 2552 agora. Tá legal? E meio mais arrumadinho de venda. Soltou hoje um shooting star, etc e tal, né? Até barras esquisitas, porque são barras onde o preço vai subindo com barras negativas. Negativas entre abertura e fechamento. Mas o preço sempre um pouquinho maior do que o dia, então a gente fica meio cismado, como é que essas barras aí estão sendo formadas. Sai uma, duas assim no meio, é um negócio. Mas sai três, a gente já começa a ficar meio desconfiado. De qualquer maneira, né? Primeira coisinha que a gente precisa estar perdendo para amanhã, 2588, exatamente onde a gente morreu, que seria essa primeira linha amarela. Depois disso, 2552 embaixo. Tá legal? Se a gente consegue ficar para cima dessa linha, do 2588 aqui, a primeira brincadeira, a meu ver, seria alguma coisa na fase 2626, né? Por enquanto aqui também, embora esteja mais arrumadinho de venda, um viés levemente negativo, também é meio para o lateral. Nosso querido Ibov, hoje soltamos aí um tremendo do Hummer, etc e tal, trazendo alguma esperança, um Hummer, uma Umbrella, um Spinning Top, um Doji, como não confirma nada, não confirmou. A confirmação fica para a barra de hoje aí. Então, como ontem não podemos ter barra negativa, soube pena de confirmar a solta nível do Encroft. Por enquanto, não temos nenhuma grande desgraça aqui firmada, né? Seria só a perda do 47,350, alguma coisa assim, que começaria a acelerar a coisa para baixo. Por enquanto, não tenho tendência, não tenho bola, etc e tal, então a gente pode continuar nessa paranoia aí de 47,5 até um 50, mais ou menos. Falando de índice futuro, uma situação semelhante, só que aí seria na casa do 50,840, com 47,560, até um pouquinho mais alto, 670 aí, né? Hoje, a mesmíssima coisa, soltamos ali um Spinning Top, que foi muito parecido com o que aconteceu no Ibovespa Vista, e soltamos ali um Spinning Top, e ele não confirma nem desconfirma coisa nenhuma, então a gente espera mais uma barra. Bom, a gente precisa estar de olho mesmo nesse 47,560 aí para baixo, a coisa começa a escorregar com mais facilidade, né? Aqui não está entregue, não. Cotações acima de 50,840 que voltariam a dar algum ânimo para a gente. Nossa, a Petrozinha conseguiu soltar uma barra positiva, mas efetivamente não consegue, né? Ela está praticamente terminando aqui uma compra e não conseguiu subir, né? Bom, de qualquer maneira, para cima de 9, e o número agora mudou um pouquinho, é 9,55, a mira seria em alguma coisa na faixa de 11,16, tá? Eu acreditaria que nesse 11 deveria ir um pouquinho mais para baixo, 11,02, pelo menos teria já que ter dado uma chegadinha ou tentado chegar. De qualquer maneira, vamos ficar de olho no 9,55 por lá de baixo, aqui o viés positivo sem fazer a gente acreditar, essa é real, né? Nossa querida Valizinha, péssimo, né? Ela está perdida essa 18,80, aí os endereços desse homem cabeçando seriam 16,75, 16,04, sendo que aí eu acho que ele aproveita e lambe o 15,60 também, né? O que precisa fazer? Desmentir hoje, né? Que olha, esse rompimento foi um erro nosso, né? Eu vou voltar para cima dos 8,10, me dê licença agora, e sai correndo sem perguntar para ninguém romper 18,10 para cima, como se tenha sido um falso rompimento, né? Não dou mais do que um dia para isso também não, né? Tem que resolver. A coisa toda aqui se arrumando da venda, ali praticamente com uma agulhada, etc e tal, é bastante difícil da gente conseguir esse intento aí do que eu estava falando, praticamente está desconfigurado o homem cabeçando invertido e está rompido o homem cabeçando para jogar para o lado de baixo. Falando agora da nossa querida Ambev, mais uma barra positiva caindo, né? Vamos falar assim, cai, mas solta uma barra positiva porque a abertura é muito pior, aí sobe durante o pregão, solta uma barra positiva, mas o preço de fechamento ainda é abaixo do preço de fechamento do dia anterior. Então, a gente tem aí decrescimento, na verdade está começando a cansar essa compra toda, né? Bollinger já fechou, Kiko ali na DX, Estocasco e Trix querendo vender. Então, eu abri o olho que parece que está muito mais para a gente vir buscar alguma coisa na faixa 16,54, tocando de novo a linha de suporte para depois tentar dar um arranque de novo para cima. Está muito mais para isso do que conseguir romper o 17,50 agora. Ok, pessoal, é isso daí. Durante o dia a gente vai passando mais dicas para vocês. Por enquanto é só, um abraço, sorte, tchau, tchau!